Galera, que Resident Evil 5 Remake vai existir a gente sabe, e isso é apenas uma questão de tempo. A Capcom vem brincando com os sentimentos dos fãs e também dando alguns indícios desde 2023 sobre a existência desse jogo. E neste vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês todos os indícios que a Capcom já deu sobre a existência de Resident Evil 5 Remake. E tudo isso começou lá em fevereiro de 2023. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Vamos voltar no ano passado para dia 28 de fevereiro de 2023, pouco menos de um mês para sair o tão aguardado Resident Evil 4 Remake. Do nada galera, a Capcom soltou uma atualização do Resident Evil 5 na Steam, que corrigiu alguns problemas e adicionou algumas coisas lá que os fãs já pediam há muito tempo. Nessa atualização do PC, ela acabou meio que ajeitando aquele problema do DLL, que os fãs quando baixavam o jogo e tentavam jogar, esse arquivo ficava inexistente, a gente tinha que baixar da internet, entrar na pasta do jogo, colocar o DLL lá, pra aí sim o Resident Evil 5 abrir. Isso acontecia porque quando o Resident Evil 5 foi lançado lá em 2009, ele tinha lançado pro Games for Windows, que acabou falindo depois e o jogo acabou migrando pra Steam. Só que aí ocorria esse problema de incompatibilidade e esse DLL não vinha junto no jogo. E isso é um problema que persistiu durante anos. Aí do nada, em 2023, a Capcom solta essa atualização, ela corrige esse problema e de quebra ela ainda adiciona o cooperativo local. O cooperativo local do Resident Evil 5 já existia nas versões de console, mas não na versão de PC. No PC só dava pra jogar no modo online, você e um amigo, se cada um tivesse o jogo. Então olha que bacana, ela ajeitou um erro que existia no jogo de PC, adicionou um modo cooperativo pra quem quiser jogar no mesmo PC, com filho, amigo, irmão, primo, por aí vai, então isso ficou bem bacana. Só que nessa atualização, o que pegou mais a galera de surpresa, inclusive a mim também, eu não tava esperando isso, foi que a Capcom meio que ajeitou os Quick Time Events do jogo. A gente sabe que os Quick Time Events começaram lá no Resident Evil 4 original e meio que foram ganhando uma escala até chegar ali no ápice no Resident Evil 6, que foi onde a Capcom meio que chutou o balde e praticamente pra quase tudo no jogo ela metia Quick Time e de forma muito rápida também. Com o passar dos anos, os fãs meio que foram demonizando esses Quick Times, já que não era algo que era pra estar em um jogo de survival horror. Então se a gente pega e analisa todos os jogos meio que atuais da Capcom, do Resident Evil 7 pra cá, a gente consegue perceber que eles vêm tirando esse negócio de Quick Time. Então pro Resident Evil 5 ficar um pouco mais modernizado, já que o Resident Evil 4 Remake tava pra sair e a Capcom sabia que ia ter pessoas que iam atrás do Resident Evil 5 logo em seguida, ela pegou e retirou esses Quick Times do jogo. Os Quick Times só tão presentes mesmo na parte do gameplay. Quando o Wesker ataca, a gente tem que apertar, quando a gente tem que fazer alguma ação pra bater em algum inimigo. Só que aqueles Quick Times durante as cutscenes, igual tinha lá na briga de facas do Link e do Krauser no Resident Evil 4, não existem mais na versão de PC do Resident Evil 5. Então a Capcom ajeitou um problema de incompatibilidade, colocou o cooperativo local e retirou os Quick Times das cutscenes do jogo. Mas lembrando, isso tudo só na versão de PC. Isso tudo foi muito repentino e um pouco estranho também, já que isso tudo aconteceu um pouquinho antes de sair o remake do Resident Evil 4. Esse foi o primeiro indício da Capcom desde então, que ela estava meio que planejando algo com Resident Evil 5. A primeira vista parece que foi só meio que pra atualizar o jogo, pra tentar modernizar um pouco ele, mas não, vamos continuar aqui com os indícios. Após o lançamento de Resident Evil 4, dia 24 de março de 2023, conforme o pessoal foi zerando o jogo e vendo a cutscene final, a gente percebe que o Wesker no final lá, ele comenta com a Ada lá, sobre os objetivos dele, né? E a frase dele é o seguinte, uma centena dará a vida pra que um possa viver. Quando ela questiona ele de quantas vítimas serão, ele fala bem forte, bilhões. Que é algo que ele comenta lá no Resident Evil 5 também, que serão bilhões de vítimas. Eu tenho obtido a Amber. Excelente. Só uma pergunta. O que você está planejando fazer com isso? Eu não pago para você, para perguntar perguntas. Tudo que você precisa saber é que uma nova década está se deslizando. A cem milhares darão sua vida para que apenas um um possa viver. Eu estou expediando essa mudança. Então, nós estamos falando de milhões de causas? Bilhões. O que mais chamou a atenção foi a tela do computador que ele estava olhando. Se a gente presta atenção e olha muito bem ali, a gente consegue ver lá o vírus progenitor na tela e uma foto da Excela, que é aquela parceira dele no Resident Evil 5. Então, aqui a gente teve meio que o segundo indício do remake do Resident Evil 5. O terceiro indício que teve, gente, foi na DLC do Re 4, o Separate Ways, a campanha da Ada. Lá na campanha dela, o Wesker é muito mais participativo, já que ele não fica só no rádio e chega até mesmo a salvar ela em um certo momento da campanha. Só que, novamente, pessoal, o que chamou a atenção foi o seguinte, foi a cutscene do final da DLC. A Ada se recusa a entregar a amostra lá da La Plaga pro Wesker, só que ele falou que não tem problema, que ele vai seguir com o plano porque ele já conseguiu a amostra que ele precisava, ou seja, o corpo do Krauser. E quando o Wesker vai pra fora do navio, começa a tocar uma música que é lá do Resident Evil 5, é uma trilha sonora chamada Shadows of the Past, que significa sombras do passado. E ele solta a frase, em breve o sol vai se pôr na era dos homens, ou seja, fazendo referência novamente ao seu plano do Resident Evil 5. Próximo, o sol vai se pôr na idade do homem. Gente, pelo amor de Deus, os caras chegaram até a colocar uma trilha sonora do Resident Evil 5 no R4 Remake. Se isso aqui pra vocês não é um indício de que eles estão trabalhando no Remake, então eu não sei o que que é. Outro indício que eu posso falar pra vocês aqui é o seguinte, pensem comigo galera, por que que a Capcom ia se preocupar em trocar o modelo de rosto do Wesker, trocar o dublador dele também, pra colocar ele só em um jogo e só em cenas específicas ali. Não faria muito sentido ela fazer isso tudo, ainda mais com essa referência aí ao plano do Resident Evil 5 e a trilha sonora também. Fora que ele foi colocado lá no Mercenários do 4, igual no jogo original que ele já tava, beleza, só que a gente vê lá que ele tem todo um moveset ali e o bicho é apelão pra caramba. Quando eu joguei com ele eu até fiquei com dó do Chris e da Sheva quando foram enfrentar ele no Resident Evil 5 Remake. Então novamente eu questiono vocês, por que que eles iam se preocupar do nada em atualizar meio que o rosto do Wesker com o novo modelo, o dublador dele trocaram também, tudo isso só pra aparecer no Resident Evil 4 Remake no final da história e na DLC? Não, não, não gente, tem coisa aí, tem coisa aí e tem que abrir o olho pra isso. E não podemos esquecer que no modo online do Resident Evil Village, naquele reverse, eles acabaram colocando a Jill Valentine com aquela roupa dela lá do Resident Evil 5 e o Chris também ali com a roupa do Resident Evil 5 também. Tudo muito estranho, né gente? É tudo muito perto uma coisa da outra ali e como eu venho falando durante esse vídeo aqui e há tempos pra muitos amigos também, isso tudo não tá sendo à toa. Eles tão meio que soltando em pedaços as pistas ali e a gente tem que prestar bem atenção nisso daí. Galera, o último indício aqui do vídeo foi bem recente, faz duas semanas atrás mais ou menos, ali no dia 4 de março de 2024, que eu fiz até vídeo aqui no canal pra vocês também, que o Resident Evil 5, ele teve meio que uma mudança ali nos dados dele no pacote da Steam. E apareceu lá que ele teve o nome do jogo base removido, data de lançamento do pacote também foi remover lá, tava escrito removido, uma parada assim, uma parada meio doida lá. E isso foi algo parecido com o que aconteceu com o Resident Evil 4 original quando tava pra sair o remake. Aí o Resident Evil 4 original ganhou o nome de Resident Evil 4 2005 com os parênteses. Então isso é algo que possivelmente pode acontecer com o Resident Evil 5 a qualquer momento. E por que que eles iriam mexer do nada no Resident Evil 5 depois do ano passado já ter mexido com ele, com a atualização, já terem dado indícios com ele no Resident Evil 4 remake, com tudo que vem acontecendo, a trilha sonora lá do Resident Evil 5 original no Resident Evil 4 remake Separate Ways, e agora do nada tem uma atualização que foi idêntica do Resident Evil 4 original. É só juntar os pontos, gente. A Capcom tá preparando o cenário pro Resident Evil 5 remake. E por enquanto esse foi o último indício que teve que vai existir esse remake a qualquer momento. Eu não acho que ele vem antes de Resident Evil 9, tá bom? Só quero repetir isso aqui. Mas ele vai vir em algum momento e eu tô ansioso pra isso, já que é um dos meus jogos favoritos da saga. E eu tenho certeza que eles vão pôr um empenho igual eles colocaram no Resident Evil 4 remake. E eu também tenho bastante confiança no produtor do jogo original, que é o Jun Takeuchi. Foi ele que meio que incentivou a Capcom a voltar às origens lá com o Resident Evil 7 lá atrás em 2017, e ele vem meio que participando de todos os jogos da franquia desde então. Lembre-se que o Jun Takeuchi, ele também não concordou com o rumo que a franquia tava tomando lá no Resident Evil 6 após o Re 5. Ele iria ser o diretor do jogo, mas por não concordar com o rumo do jogo, ele meio que acabou deixando pra lá e saiu do cargo. Então gente, esse é o homem certo aí pra poder ajeitar o Resident Evil 5 e poder continuar meio que mexendo na franquia também. Após Shinji Mikami, ele é o homem certo pra isso, porque querendo ou não, o Resident Evil 5 foi um sucesso lá em 2009. Mesmo o jogo pecando na falta de horror, ainda é um jogo com uma história muito decente e que trouxe muitas inovações pra franquia na época. O Jun Takeuchi sabe disso, ele sabe do que ele errou lá no Resident Evil 5 em 2009, e eu duvido muito que ele vai querer errar novamente. Então tá aqui o meu voto de confiança. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível. E comentem aí o que vocês acharam de todos os indícios que eu peguei e comentei aqui no vídeo. Se vocês tiverem algo a adicionar aí nos comentários, coloquem aí, tá bom gente? Bom, é isso, valeu, até a próxima aí, tchau tchau. Tchau, tchau.